Das ondas do mar Estava na beira da praia Ouvindo as pancadas das ondas do mar Essa ciranda quem me deu foi Líria Que mora na ilha de Itabaracá Essa ciranda quem me deu foi Líria Que mora na ilha de Itabaracá Moreno que vai Moreno que vai Moreno que vai